Agora a parte de cima da cachoeira aqui de Nobre Essa aqui é uma partezinha pequena Ela vai descer por aqui Tudo isso aqui Que bom lá embaixo Mano, muito da hora isso aqui Tô bem em cima na caída da cachoeira Não, não dá pra recarar aqui mais que isso, né Olha só agora a vista de lado daqui Toda a caída de água Vai vir em mim Bom, então é isso Eu vou Já vou dar pro bolo pra ir embora Eu e aquele safado ali Uhul Dá um tchau aí, cara Até mais Obrigado